E aí galera, beleza? Viva isso aqui! Bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com mais um episódio de The Mining Dead ou The Walking Dead no Minecraft. E bom galera, no último episódio a gente estava lá naquela safe zone, onde a gente abriu os baús e tudo mais. E agora eu saí da safe zone e estou aqui na cidade do lado. Eu não sei o nome dessa cidade, mas o meu objetivo agora é ir para Atlanta. Só que a gente não tem tantas armas assim. As armas que eu consegui lá eu deixei no meu vault, sabe? Para não perder a arma e depois a gente pode pegar ela no futuro da série. Imagina usar agora, saindo sem item e já indo para a treta. Ah não, aí a gente já perdeu tudo. E olha só o negocinho de Nutella igualzinho. Eu quero uma lanterna porque está de noite e está difícil ver. Bom, eu estou seguindo uma busta que está me apontando para Atlanta. É para onde a gente vai, é para onde a gente vai matar todo mundo. Por que galera? Aqui eu não vou dar mole não, não vou dar mole não. Já me mataram demais e eu preciso dar vingança. E para quem não conhece galera, esse daqui é um servidor inspirado em The Walking Dead. Beleza? Então eu estou esperando aqui a gente chegar em Atlanta para a gente matar todo mundo. A gente tem que tomar cuidado com pessoas e zumbis. Principalmente pessoas porque pessoas sabem atirar. Olha só, ficou muito uma frase de The Walking Dead, né? Mas beleza, eu estou tentando ver se eu acho alguma coisa. Eu não achei nenhuma pessoa ainda. Eu saí da Safe Zone e não vi nada também. Então, muito estranho porque tem 100 pessoas no servidor. Pelo menos alguma eu posso encontrar. É difícil eu nem encontrar essa pessoa, né gente? Então, ó, eu estou preparado, eu estou com uma... Calma, só estou com essa daqui. Ih, rapaz, tá, eu só tenho essa bala. Glock. Tá, o meu negócio é assim, apareceu alguém eu vou ter que usar o crossbow. Porque eu não usei. E outra aqui, o crossbow eu acho que é a arma mais forte que eu tenho. Então, se aparecer alguém tem que ser com ela. A gente tem que tomar cuidado para ver se eu não tenho nenhum sniper. Se eu não vejo nenhum nick. Porque vendo nick quer dizer que tem uma pessoa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Principalmente nas cidades grandes. Que é exatamente onde a gente está. Porque será que pode ter gente lá em Simão? Pode ter gente escondida ali atrás daquele negócio. Então, a gente tem que ver mais pelo nick da pessoa. E... Mais pelo nick da pessoa do que, sabe, por ver pelo visual, assim, de longe. Tem que ver se a pessoa... Se tem alguém perto. Meu, eu vou começar a entrar... Só que eu não queria entrar nessas... Nesses negócios grandão. Eu queria entrar num pequeno, sabe, mais fácil de ver as coisas. Que nem entrar nesse estacionamentão. Não vai valer a pena. Vai entrar num negócio de 15 andares para... Para pegar loot que tem igual numa casinha de um andar. Eita, prela. Olha só. Cidade destruída. Olha. Não. Essa cidade aqui é doida, galera. Olha isso. Tudo destruído. Tudo... Isso aqui pega? Ah, eu usei o crossbow. Eu usei o crossbow. Não era para usar. Ok. Vamos andar com isso daqui. Você parece alguém? Tá, eu quero ver se tem algum item aqui. Não tem nada. Não tem nada, 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 nada. Poxa, gente. Aí eu fico bem triste. Por que que tem uma fornalhazinha aqui no chão, gente? Ué? Morre, zumbi. Ok. Tem mais um. Mas por que que tem uma fornalha aqui em pleno... Em plena destruição global, né, gente? Opa. Mata. Ok. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque os zumbis também podem matar, né? Não é só... Não é só o humano que mata, não. O zumbi também mata. Mas eu queria item. Eu quero itens! Quero itens! Aqui é Atlanta. Ok. A gente passou a Atlanta. Vamos ver para onde a gente pode ir. Kingdom, Hilltop, Alexandre, Terminus, Atlanta, Woodbury, Prisão, Junkyard. Vamos para o Junkyard. Vamos para o Lixão. O Lixão é novo. É da última temporada, né? Aquele Lixão lá da galera. Eu ainda não fui até lá. Vamos ver o que tem no Lixão. Tirando o lixo, né, gente? Beleza, gente. Eu estou chegando em um local que eu nem sei o que que é isso. Get good. Fique bem. Meu, o que que é isso aqui? Eu só sei que eu vou subir essa escada que eu não estou... Não estou nem aí, não. Não estou nem, não. Eu não quero ficar aqui embaixo dessa ponte, não. Vai que apareça um trilhão de zumbis. Vocês viram, né, gente? Vocês viram, né? Achamos. Achamos. Nossa vítima. Achamos. Eita, prela. Vai, 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 vai. Acabou, 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 acabou. Vai, vai, vai Matei, matei Matei, matei, matei Beleza Vamos ver o que ele tem Sai daqui zumbi Sai daqui zumbi Mais ninguém Opa, militar, bota Ok Beleza Tem tanta coisa aqui que eu nem sei das coisas Water bottle Water bottle a gente precisa Eita, calma, tem muita coisa aqui Pode dropar isso aqui, dropa esse facão Dropa isso aqui Dropa isso 17, tier 2, tier 1 Dropa isso Ok, calma zumbizão, calma zumbizão Calma zumbizão Call, dropa Pitchfork, dropa RPG, deixa RPG é bom RPG eu gosto de RPG Adoro jogos de RPG Jogos daqui Beleza Ele tinha mais arma de melee do que tudo Né, gente Pelo amor Quanta coisa ele tinha Ok, isso aqui deixa aqui Isso aqui deixa aqui Shotgun Deixa aqui, nunca se sabe, né Nunca se sabe Beleza, beleza, beleza Vamos tomar essa água Ok, boa Boa, 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 boa Sabe o que eu tenho saudades, galera Daquele servidor De Rust Rust MC Vocês jogam ainda Rust? Se vocês jogarem Vocês assistiram algum vídeo? Hum, beleza, beleza, beleza Pronto, vamos Ok, tiro isso aqui Bom Vou tirar a flare gun Porque a flare gun Não serve pra nada É só um tiro Vamos atirar ela Na verdade Ah, ela realmente Serve como uma flare gun Ok, dropou isso aqui Já o RPG O RPG já Já serve, né, gente RPG já dá pra fazer Umas coisas loucas Beleza Eu tô seguindo aqui Para o lixão Vamos ver se a gente Chega até lá É... Se eu chego até no lixão Amanhã Porque senão Só semana que vem, gente Mas vamos lá Qualquer coisa eu volto Gente, eu tô vendo alguém 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 Não É a batalha, galera É a batalha É a batalha Matei 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 o Elias Matei o Elias Elias, você morreu Ele tinha um carro Elias Adeus, Elias Elias, você morre também Recarrega Tem muitos zumbis Aqui à minha volta Vamos lá Vamos, eu tenho que matar tudo Pum 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 Mais alguém? Mais alguém? Não Beleza, né Perfeito Vamos ver como é que tá Ainda tá desativado Filha da mãe Só porque eu queria Eu queria só usar o carro Eu queria usar o carro Andar Pilotar pela cidade E atropelar todo mundo Ia ser tão bom Ia ser tão perfeito Gente, ia ser tão perfeito Beleza, agora se for pra matar alguém Eu tenho que usar Olha só É daquele episódio Que legal É aqui Olha, consegui até um rocket Pro nosso Pro nosso RPG Olha, realmente é aqui A gente tá A gente tá na última temporada, galera A gente tá na última temporada A última temporada é aqui Aconteceu aqui, gente Aconteceu aqui A galera atirando ali Aí vem uma montada de zumbi Eles foram com o cabo E atropelaram todo mundo E mataram todo mundo E esse episódio foi incrível Foi incrível Acho que foi um dos Dos melhores episódios Que eu vi de Walking Dead Não sei vocês Eu achei aquele episódio Incredible Incredibly awesome E bom O lixão é pra lá Eu sei que a gente já tá Meio que na região Da última temporada Então a gente tá perto Porque por cada temporada A galera vai mudando De região assim E essa região é da última temporada A gente tá no lugar certo Estamos no lugar certo Meu parceiro Agora é só ir pro lugar, galera Só ir pro lugar Que eu já tô andando Há 20 minutos Nessa estradona Só agora que eu vou Sair da estradona, galera Me desejo, gente Sorte Beleza, galera Eu não sei que lugar é esse Há Agora eu sei Que lugar é esse Esse daqui, galera É o trailer do Negan Olha o olho do Glenn Não O olho do Glenn Ah não, gente Até o olho dele tava lá Ah não Eu tô tão triste, gente Tô tão triste Ó, Red Dot Agora eu tô feliz Beleza Solta um Eu vou jogar um Flare aqui Só em consideração A ele, gente Ah não Mas colocar o olho do Glenn É sacanagem, hein Colocar o olho do Glenn É sacanagem Beleza Coloquei o Rocket aqui Dá pra colocar nessa arma? Como que coloca? Dá pra colocar no M16 A4? Aqui M16 A4 Red Dot Ah, menino Agora eu gostei Agora eu gostei Mas, galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Eu vou ficando aqui No nosso local Ó o machadinho dele Caraca, não Esse servidor é incrível, galera Eu vou ficando aqui Até o próximo vídeo E falou Falou Tchau Tchau